Estrela d'água Ilumina, ilumina meu pensamento Pra poder vestir seu manto Quero me purificar Pra poder vestir seu manto Quero me purificar Estrela d'água Ilumina, ilumina meu coração Pra poder vestir seu manto Quero me purificar Pra poder vestir seu manto Quero me purificar 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 Pra poder vestir seu manto Quero me purificar Quero me purificar Quero me purificar Amém. Amém. Muito obrigada pela presença de cada um, espero que vocês saiam desse show energizados e felizes, prontos para enfrentar qualquer história da vida. Amém. 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 É real, a saqueira descer do seu danço Havia um brilho no microscópio do seu olhar Havia um brilho no microscópio do seu danço Aplausos